Música Ah, legal, travei tudo Não tem ninguém não, pô Pode ficar aí suave Aqui, né? Aqui no container caiu uma pancada, gente Eu não caio com vocês lá não Vocês estão tudo lagados Vamos cair, off-line Tá doido? Tudo culpa da prisão, né? Cala a boca Não, com ela eu caio, porque ela é o do hack, né? Mas vocês não Vocês são só vítimas do hack, velho Ai, pai Ah, tá, agora tem tiro Vai no container? Caraca E o cabeça de combi tá lá no hospital Tomou o Pacheco Ah, o outro chegando de carro Pelo amor de Deus É burro, amigo? O que? O que? O que é onde, viado? O que é onde, viado? Acabou Acabou Ah, maninho, uma kill, velho Aí Aí, aí Tem, 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 tem solados caralho coroto e egoísta Achei, olha. Na Casa Azul, lá atrás. Na Casa Azul, lá de trás. Morreu direto? Não. Tá aqui, tá aqui. Acho que pulou. Não. É sério? É sério. Qual das duas casas de trás? É essa aqui que eu tô indo, ó. Saiu. Filho da puta. Vou pegar o granado na mão, olhado. Tá no murinho, Bruninho. Caraca, que susto, mano. Caraca, que susto. O... Teteu, né? Achei, na Casa 105, lá em cima. Caraca. Nossa, olha só aqui. Caraca. Caraca. Maldade. A outra tá de capa 3. De capa bonita, hein? Caraca. Mant explodiu. Caraca. Pegares. Meu Deus do céu, esses cara não tomba! Mas vai tomar no cão, mano! Não estou te dando esses cara, velho! Acertei capa em todos, essa desgraça! Ah, eu acertei flecha em todos? Matei um de flecha ainda! Levei dois aqui em cima E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o último? Não, faltou dois ainda Ah, deve estar nessas casas ainda E aí 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 E aí